Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Casal da Estrada. Assim como outros itens da nossa motocicleta, sistema de suspensão, freio, bateria, faróis, lanternas, os pneus também são muito importantes e eles também precisam de cuidados, não é verdade? E esses cuidados precisam ser revisados periodicamente, então eles também precisam de uma atenção especial, não é verdade, Alexandre? Exatamente, e no nosso vídeo de hoje da série 13 Dicas para Prolongar a Vida Útil da Sua Motocicleta, a gente vai falar dos pneus e da atenção especial que eles requerem na hora da calibragem, ok? Então a nossa dica de hoje é... Mantenha os pneus calibrados! Meu nome é Alexandre Nuvens Mércia Nuvens E você está no canal do Casal da Estrada Música 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 Bom pessoal, hoje praticamente todo posto de gasolina tem um calibrador de pneu E você encontra também com facilidade hoje e com preço bem acessível vários aparelhos para você fazer essa calibragem dos pneus até na sua casa E apesar da facilidade do acesso que a gente tem hoje em dia aos calibradores de pneu Muitos de nós só se lembra de calibrar os pneus da moto na hora que eles estão vazios já, estão murchos A gente percebe que eles estão baixos, estão murchos E tem um problema muito sério quando a gente roda com a nossa motocicleta com esses pneus murchos Financeiro Exato Estrutura da moto Concorda? É, na verdade a questão dessa prática é que andar com os pneus baixos é muito perigoso E além do risco físico que a gente pode sofrer, um acidente, alguma coisa do tipo, né Isso pode gerar inúmeros problemas financeiros e até estruturais nas nossas motocas, não é Mércia? Verdade, Alexandre Exatamente Quando a calibragem do pneu está errada A área de contato entre o pneu e o solo, ela é modificada E ocasiona um atrito maior com a pista Isso faz com que o desgaste do pneu seja maior E com isso ele vai ficar mais propenso a rasgar, a furar, a causar um dano E motocicleta não tem estepe, pessoal Furou o pneu, a gente fica na mão, não é Mércia? É verdade, e eu que o diga E eu que o diga, viu? É verdade Devido a alteração do campo de contato com o solo Os pneus murchos também tem uma queda na eficiência dos sulcos Os sulcos são aquelas cavidades que tem no pneu, né E elas são responsáveis por evitar que a moto derrape E também evitar que ela aquaplane em caso de pista molhada, né Por conta de chuva, aquele sulco serve para evitar com a planagem também Além disso, rodar com o pneu baixo Ocasiona a flacidez da borracha E assim diminui a capacidade dos pneus De manter a moto estável na hora de fazer as curvas, né Aumentando consideravelmente a chance de ocorrer um acidente Com o atrito, o motor usa mais força e exige que o piloto acelere mais Aumentando os gastos com combustível em até 25% pessoal Olha como aumenta, Mércia Não é? Não é? Exato Então pessoal, a melhor maneira de reduzir o consumo de gasolina É sempre manter o que, Mércia? Os pneus calibrados Agora tem um detalhe, viu Alexandre, essa história toda aí, pessoal Porque também tem a calibragem incorreta do pneu Exato Não é verdade? É Porque a calibragem incorreta, ela vai causar o que? Danos, também, né Há outros componentes da moto Como, por exemplo, a suspensão e os freios Então, a gente pode dizer que o esvaziamento dos pneus Faz com que eles passem a trabalhar fora de alinhamento Ou seja, na linguagem popular, né Alexandre? Forçados Exatamente, Mércia Mas, afinal de contas, eu lhe pergunto, Mércia Quando que a gente faz, então, a calibragem do pneu da moto? Bom, Alexandre Eu, geralmente, quando eu vou fazer a calibragem do pneu Eu sempre procuro olhar, né No manual Do fabricante Porque cada moto tem o manual E lá no manual está descrevendo Como você vai poder fazer a calibragem do seu pneu Quantas libras você vai poder colocar em cada pneu Mas, pode acontecer De um episódio de você não ter esse manual Não conseguir mais baixar pela internet Ou coisa parecida Então, eu acredito que o ideal seria aquele De 15 em 15 dias Não é verdade, Alexandre? É isso mesmo, Mércia Eu acho que o ideal, você calibrando de 15 em 15 dias Salvo se tiver algum problema com pneu, um furo Um vazamento no bico, alguma coisa Mas, se tiver tudo legalzinho 15 em 15 dias é o suficiente Para você calibrar E evitar, assim, os desgastes das rodas E das demais peças da motocicleta É importante também, Mércia Ressaltar que, na hora da calibragem A moto deve estar com os pneus frios Ou seja, rodar até uns 3 quilômetros no máximo Para ir até o posto Para evitar que ele aqueça Porque, senão, aquele valorzinho Que você vai colocar no calibrador Não vai refletir a realidade E você, Mércia, falou do manual, né? No manual de instruções Realmente tem lá todos os dados No manual de instrução da sua motocicleta Tem todos os dados lá Com a quantidade de libras Que você vai colocar na sua moto Quando você estiver sozinho Ou então com garupa Ou então com garupa e bagagem Vai variar, né? E muitas motos, Mércia, também Na balança da moto atrás Tem uma etiquetinha Que também tem essas informações Na maior parte das motos tem As motos mais modernas Eu acredito que todas venham de fábrica Com essa etiqueta na balança lá atrás Mostrando bem direitinho Calibragem do pneu dianteiro Calibragem do pneu traseiro Que dica boa, né? Essa dica que você está dizendo aí Eu nunca prestei atenção Não vou mentir? É, exatamente Inclusive, pessoal Eu estou colocando O editor Agora no vídeo Está aparecendo a etiquetinha Da viúva negra da Mércia Mostrando a calibragem ideal Da Kawasaki Vulcan 650S Certo? Essa dica valeu até para mim Viu, Alexandre? Porque eu não prestei atenção Nesse babado aí, não Vamos mentir É interessante, né? Que tem essa etiquetinha É muito importante Agora, pessoal Mais importante do que calibrar o pneu Da moto É calibrar o pneu antes de viajar Que aí os riscos aumentam Com o pneu descalibrado Rodar na estrada com a pressão errada Dos pneus É muito mais perigoso Do que rodar em trajetos urbanos Dentro da cidade Longas distâncias Sempre exigem mais da moto Elevando os riscos para o piloto, né? Você pilotar 40, 30, 50 Na cidade com pneu murcho É uma coisa Mas você calibrar 100, 110, 90 Até 120, 130 Quando precisa fazer uma ultrapassagem Com o pneu descalibrado Vai atrapalhar demais a nossa pilotagem Não é, Mércia? É verdade Pronto, o exemplo foi eu, né? No caso Exato Que tive aquele problema lá Com a moto, né? Que caiu no buraco Que automaticamente Para quem não sabe, pessoal Descalibrou e furou E foi um babado forte ali E a bichinha ficou Ah, foi A pobre foi Não me deixou na mão de jeito nenhum Mas a atenção foi redobrada Não me foi deixando É verdade Para quem não sabe do ocorrido, pessoal A gente estava numa expedição, né? Na expedição litoral no destino E a Mércia tem um probleminha Que você pode acompanhar aqui no card do vídeo Que eu vou deixar aqui no vídeo Acompanha toda a história de sofrimento de Mércia E sua viúva negra E o seu pneu traseiro Pois não é? Ah, Maria Só Jesus salve Pois é isso aí, pessoal A gente espera que essa dica da calibragem dos pneus Ajude você a conservar melhor a sua moto E os seus pneus Porque também pneu hoje em dia está custando ouro, né Mércia? Está caro demais É o que diga Então cuide bem dos seus pneus Porque está caro, pessoal Desce o dedo no like aí Se inscreva no canal Toque o sininho Para receber as notificações de novos vídeos Que fazendo isso Você ajuda bastante a gente A continuar produzindo esse conteúdo Que a gente julga ser bacana para vocês E nos sigam nas nossas redes sociais Facebook Instagram Ok E se vocês gostaram desse vídeo Comentem Contem a sua história para a gente Se já aconteceu alguma coisa parecida Se vocês tiveram algum perrengue Porque os pneus não estavam calibrados da forma certa Ou vocês esqueceram de calibrar Certo? E também comente aí Se a gente esqueceu de falar alguma coisa O comentário de vocês também vai ajudar bastante Tanto a gente que esqueceu Quanto o pessoal que vai estar lendo os comentários aí E vocês comentando alguma outra situação Também vai ajudá-los Não é verdade, Mércia? Exatamente E tem outra coisa, pessoal O canal do Casal da Estrada Ele faz parte do projeto Força Custom Que é um projeto que envolve aí Vários outros canais do YouTube E esses canais visam fomentar a cena custom aqui no Brasil E em alguns outros países do mundo E para você acessar os nossos vídeos E os vídeos dos outros canais do projeto É só acessar o site www.forcacustom.com.br E passem por lá, pessoal Não deixem de ver os vídeos, não Tem muitos vídeos bacanas lá Que também podem interagir com vocês No dia a dia de vocês E no nosso também Pois é isso aí, pessoal Pois valeu, falou Tamo junto E um grande abraço Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau